Olá, queridos alunos de violão. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que estejam bem. O Carlos está morrendo de saudade. Então, nós vamos continuar o nosso estudo acerca da nossa primeira música, que ao mesmo tempo serve de exercício para a mão direita e a mão esquerda, tá? Então, lembrando sempre das aulas anteriores. Aqui, o dedo sempre tocando e apoiando na corda de cima. Então, vamos destrinchar a primeira sequência da música, que é isso aqui. Então, o tio Carlos vai fazer agora falando as cifras numéricas de cada um. Apesar de que na última aula eu já toquei a música a primeira parte inteira e escrevi as cifras numéricas, ok? Então, o tio Carlos vai tocar falando as cifras numéricas. E a gente vai, vocês vão tentar acompanhar tocando junto aí, tá bom? Do outro lado da telinha. Então, eu vou começar, ó. Um, dois, três e... Dez, dez, três e... Vinte e três... Vinte e um... Dez, dez... Ok? Mais uma vez. Um, dois, três e... E... Dez, dez, vinte e três... Onze, dez, dez... Beleza! Mais uma, tá? Bem juntinho agora. Bem juntinho agora. Dez, dez, vinte e três... Dez, dez, vinte e três... Onze, dez, dez... Ok? Mais uma. Posição. Três e... Dez, dez, vinte e três. Onze, dez, dez. Reparem os dedos da mão esquerda. O Carlos está usando o dedo três, no vinte e três. Dedo um, no onze. E dedo dez a gente não precisa, é corda solta. Pratiquem dessa forma, assistam mais de uma vez o vídeo, toquem junto com o tio Carlos e pratiquem em casa, sozinhos, ok? Grande abraço e até a próxima.